Caríssimos irmãos e irmãs, a paz em Cristo, a intercessão da nossa Mãe do Céu para cada um de nós, desejo que cada um esteja realmente bem e caminhando em graça, em ordem de batalha, como diz o cântico dos cânticos, para resplandecer em nós o sol da justiça que é o Cristo, ressuscitado, vigoroso, real e atuante na sua igreja. Meus caros irmãos e irmãs, eu entendo que quando vocês escutam a minha fala nesse canal, sei que outras pessoas participam, eu acho que vocês entendem que quem está falando é uma pessoa que tem 41 anos de vida consagrada e que desde então trabalha na ação pastoral e na evangelização e que fala de coisas reais. Outro dia uma pessoa falou no meu particular que eu sou muito incisivo em certos assuntos e volto sempre a esses assuntos. Eu volto a falar nesses assuntos porque é a pauta do dia. Quando eu sou chamado para uma paróquia, geralmente os líderes, as lideranças, depois me procuram para conversar que eu toquei em assuntos que eles tinham muita vontade que um palestrante tocasse, que eu falei em assuntos que eram pertinentes à vida da paróquia ou da capela, ou da comunidade, eu falo de coisas reais. Eu poderia gastar esse tempo que o canal me dá em coisas ilusórias, em fábulas, em devocionismos, numa espiritualidade irresponsável com o que está acontecendo no mundo, numa espiritualidade sonhadora. Eu poderia trazer para cá um marianismo estéreo, uma doutrina eucarística ilusória, fantasiosa, uma ação dos anjos como São Miguel, fantasiosa e que está rendendo muito dinheiro para aquelas pessoas que expõem assim. Mas eu acho isso uma irresponsabilidade, um descrédito e uma ruptura com a igreja, com a unidade da igreja, ensinar o que a igreja não ensina. Eu acho isso uma coisa grave. Mas hoje eu queria falar de um assunto que, se não é o caso da sua comunidade, se tempo satisfeito, porque é o caso de 90% das comunidades, paróquias, capelas, congregações religiosas, institutos, é o fato de pessoas acometidas de grandes psicopatias estarem inseridas em nossas pastorais, grupos de oração, movimentos, comunidades novas, institutos, congregações, pessoas que trouxeram psicopatias muito graves e que estão entre nós fazendo acontecer uma turbulência que faz com que pessoas mudem de religião, saiam da paróquia, saiam da igreja, saiam do grupo, saiam da comunidade, porque, de repente, uma única pessoa ou duas pessoas, portando em si histeria, esquizofrenia, neurodesequilíbrios, estão dentro das nossas paróquias. Porque uma pessoa, entre aspas, normal, o que seria uma pessoa normal, né? A ciência ainda está por definir. Ela está na paróquia, ela está na igreja com o intuito de se auto-evangelizar a sua conversão. E quando nós falamos em conversão, é um processo que não termina nessa vida. Todos os dias nós precisamos estar nesse processo de conversão. Ninguém poderá dizer, eu me converti, eu sou uma pessoa convertida, não. Mas, em conversão, em atitude de conversão e em trabalho, isso é uma tarefa monumental de todos os dias. Eu, todos os dias, tenho algo a corrigir em mim. Ressignificar, não é? Repor no lugar. Eu, todos os dias, sempre pedir perdão à vida, às pessoas, às coisas, às situações. Eu já disse aqui que o que tem a ver com a vida cristã são três coisas, né? Às pessoas, às coisas e aos acontecimentos. É esse tripé que a gente tem que avaliar. Às vezes, na minha pastoral, aquela pessoa que mais rebaixa os outros é uma pessoa com grandes transtornos psiquiátricos. E eu só vejo isso pelo lado espiritual. É o demônio, é Satanás. Não, não é espiritual, é psicológico. É mais grave ainda. Às vezes, aquela pessoa do meu grupo que destrói amizades, que é a mãe-mestra da fofoca, o produtor da cinzânia, é uma pessoa que possui esquizofrenia. É uma pessoa com grandes toques psiquiátricos negativos que veio para dentro da paróquia, da capera, da área pastoral, da congregação, do seminário, da nova comunidade, do instituto, e eu só vejo pelo lado espiritual. E eu ainda corro o risco de dizer, eu vou sofrer isso para me unir a Jesus. Esse sofrimento é inválido. Porque você está sendo vítima da psicopatia de uma pessoa que, disfarçando essa psicopatia, é coordenador, é instrutor, é formador, é orientador, é catequista, é coordenador geral. Então, o que ele faz você sofrer, você não vai ganhar mérito com isso. É diferente do sofrimento válido, do sofrimento cristocêntrico, ou seja, que tem Cristo como centro. A razão pela qual padecemos. Muitas vezes, meu irmão, injúrias, calúnia, difamações vêm de pessoas neuróticas, vêm de pessoas com psicopatias muito graves, acostumadas lá atrás a destruir vidas. E você abraça aquilo como se fosse vontade de Deus. Não, você foi criado para ser um guerreiro, uma guerreira, um forte. Um abrazado pelo Espírito Santo, um articulador de graça e possuidor de dons, um disciplinador de acontecimentos e um acumulador de carismas a serviço da igreja, nunca a nosso serviço. Essas pessoas que provocam confusão nas paróquias, comunidades, enfim, elas estão atrás de si mesmas. Da auto-elevação, da auto-celebração, da auto-promoção. Elas ficam muito felizes quando sabem que o bispo tem um bom conceito dela, que o pároco tem um bom conceito, que o pároco até está ajudando os projetos dela. Não, isso não deveria nos tocar em nada, porque o comum é isso, é a unidade. O comum é o amor, o comum é a convivência. O que sai disso vem do maligno, como disse o apóstolo e como disse o próprio Jesus. Muitas vezes você sofre o recalque de alguém, a projeção negativa. Aquela pessoa lhe persegue porque, em vez de seus dons, talentos, capacidades, que ela não teria. Eu, por exemplo, sou muito perseguido por ser um pregador, porque muitos padres, leigos, religiosos, religiosos, não desenvolvem os seus próprios dons. E por inveja dos meus, que não são meus, me perseguem, porque dizem assim, eu não conseguiria reunir as pessoas que ele consegue, eu não conseguiria falar uma hora e meia sem repetir palavras, sem repetir ideias. Eu não conseguiria fazer o trabalho que ele faz. Então eu vou transformar isso em ódio, eu vou transformar isso em perseguição, em calúnia. E se ele é um pároco de uma paróquia, eu vou trabalhar excluindo ele, né? Eu não vou dar nenhuma chance a ele dentro da paróquia, mas eu sei que é inveja. Eu sei que é perseguição, porque não tem os talentos que eu tenho e quero deixar bem claro, não são meus nem adquiridos, recebi no batismo como ele recebeu. Só que não os desenvolve, não os procura conhecer, não os procura trabalhar e pôr. Não é? Porque o que é atitude? Primeiro é um pensamento, depois é uma intenção, depois é um planejamento, por fim é execução. Quantas pessoas dizem, eu não consigo ler uma leitura na missa, tenho vergonha. Então você não está apta ao evangelho. Aí eu não consigo falar em público, você não está apta ao evangelho. Jeremias vai dizer, senhor, eu não sou mais do que uma criança. E lá em Jeremias Deus diz, queria colocar os meios e as condições de Jeremias, ser o grande evangelizador, o grande anunciador, o grande profeta que foi. Muitas vezes a pessoa que te detesta, é porque ela vê em você uma característica que ela não tem, e se esquece de procurar ela, as suas próprias características boas. E ao invés de celebrar o seu dom, que é estragar ou diminuí-lo, nunca permita um perseguidor destruir você. Nunca permita uma autoridade eclesiástica lhe mutilar. Para isso existem as leis policiais, a imprensa está louca por uma informação de que alguma autoridade eclesiástica está lhe perseguindo. A imprensa está louca por isso. Denuncie. Chame a atenção dos meios de comunicação se você estiver sendo perseguido por uma autoridade, porque isso é abuso de poder eclesiástico. Nunca permita que um coordenador lhe inferiorize. No fundo, ele ou ela morrem de inveja de você. Você incomoda. E talvez seu coordenador, sua coordenadora seja uma psicopata, uma esquizofrênica, um esquizofrênico, um doente mental, um torturado pela vida, alguém que foi abusado lá fora, alguém que sofreu violência familiar, alguém que sofreu humilhações domésticas, alguém órfão, alguém que teve pais separados, foi vítima de adultério, foi obrigado a ver os pecados da mãe, os pecados dos pais. Teve disputa entre irmãos e ela traz essa bagagem para o cargo de coordenador. Então, tem muita gente transtornada em nossas paróquias. Tem muita gente doente mentais em nossas paróquias. Tem muita gente doente psicológica em nossos grupos, movimentos. Você e eu precisamos entender isso e parar só com a interpretação espiritual. Vale-me São Bento. São Bento virou agora o paradigma com Frei Pio. Uma loucura do século XXI é Frei Pio e São Bento. Por quê? Porque já não escuta mais a razão livre, a razão atual. É uma visão fanática de São Bento e São Pio como dois projetores espirituais únicos. Não. Hoje não se pensa mais de acordo com a mentalidade da igreja, mas com a mentalidade do que é novo, superficial, folgativo, emocional, explosivo, encantador, maravilhoso. Hoje se faz um encontro é para se autopromover. Você nem tem condições financeiras, mas você morre no cartão porque você quer aparecer naquele encontro, você quer se chamar a atenção porque foi, você quer brilhar nas fotos. Mas você não vai adorar a Jesus meia hora onde ele está exposto. Você não tem paciência para isso. Quando eu digo você, no modo geral, você não consegue rezar um texto com o passado. É aquele texto com a quilometragem totalmente desorientadora. Pessoas que conseguem rezar o texto em dez minutos, você imagine o valor dessa oração. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que no meu trabalho pastoral eu encontrei muita gente doente, psicológica. E encontro. Então nós temos que, além de dar um desconto, assumir que isso não tem nada a ver de espiritual. Ah, é o demônio me perseguindo. Me desculpa, o demônio tem mal o que fazer. Sabe? Às vezes nós nos achamos tão importantes ao ponto de achar que até Satanás está preocupado conosco. Não. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas a doença psicológica de quem está na coordenação da pastoral, do grupo, do conselho, da formação, da coordenação geral, da gerência geral, pode estar perseguindo você. Quantos santos sofreram das suas superiores, seus superiores, que hoje nós sabemos eram esquizofrênicos, como as madres de Santo Bernadette Subiru. Eram duas esquizofrênicas que tinham inveja imensa porque Santa Bernadette foi agraciada por Nossa Senhora em Lourdes. Irmã Lúcia sofreu muito nas Doroteias, sofreu muito nas Carmelitas, talvez por superioras, prioras, doentes. O que a gente vê mais é religioso, religiosa, nos cursos do Instituto da Duzura Renate, com neuroses, psicopatias gravíssimas, incompatíveis com a vida religiosa e com os valores da vida religiosa. Não que não devam ir. Se tem um curso, se tem um treinamento, devem ir. Eu me lembro aqui em Fortaleza, quando explodiu, não é, os tratamentos psiquiátricos e os encontros do Enéagrama, 90% eram padres e freiras e religiosos, monges e monjas. Quem é que fala mais de Enéagrama agora? Ou já tem um novo método? Eu não digo que não devamos procurar a cura, mas também, nós não podemos deixar de lado a espiritualidade, a vida eucarística, o silêncio, a solitude, o estudo, a vivência daquilo que é e constitui a base da nossa espiritualidade. Até porque o psiquiatra, quando atende uma pessoa consagrada, ele já sabe que aquela pessoa está na vida consagrada, sem condições para estar na vida consagrada. E ele dá um diagnóstico que não é muito verdadeiro, porque ele ou ela sabe que aquela irmã, que aquele padre, que aquele seminarista, que aquela monja, poderia ser tudo na vida, menos uma monja, um padre, um seminarista, uma freira. Mas por ética, talvez, por interesse profissional, dá um diagnóstico. passando por cima dessa verdade. Mas voltemos ao nosso tema. Muita gente que convive com você na sua paróquia doente, psicológica. Muita gente que lhe faz sofrer na paróquia, no grupo, na comunidade, possui esquizofrenias, neuropatias, psíquico, desequilíbrio. E vem de família, vem de pai, vem de mãe, vem das 40 semanas da gestação, como eu falei aqui. E eu e você não somos obrigados a sofrer dessa gente. E eu e você não somos obrigados a padecer por isso. Quantas pessoas na minha paróquia dizem isso? Olha, o nosso paróquio está trabalhando contra você. O problema é dele. Ele não me atinge. Porque para isso tem os meios, meus advogados, tem a polícia e tem a imprensa. Vou procurar sim. Ele não me atinge. Por quê? Porque eu não permito. E a autoridade dele tem um limite. A minha dignidade cristã e o meu papel de cidadão. Porque ele não pode fazer isso. Então, se o meu paróquio trabalha contra mim 24 horas, ele vai morrer disso. Porque ele devia estar cuidando das ovelhas do rebanho. Ele devia estar aprimorando as celebrações litúrgicas. Preparando festivais dentro da sua igreja. Preparando a festa padroeira. Preparando advento. Preparando quaresma. Preparando noite de oração. Vigília de oração. Seminário de vidro. De encontro de casais. De EJC. Deveria estar favorecendo a legião de Maria após o lado de oração. Trazendo catecumenado. Trazendo obra-lumem. Estou dando exemplos. Não estou favorecendo nenhum desses grupos. Do que perder seu tempo comigo. Porque eu não penso nele. Nem para rezar por ele. Quando saí de um povoado que não os recebeu. Batei até o pó das sandálias contra aquela cidade. Foi o que eu fiz com a minha paróquia. Eu estou nela por dever de cidadania. Morando no bairro. Por dever de cidadania. Mas eu não necessito em nada da minha paróquia. A estrutura que nós temos nos permite sermos católicos, apostólicos, romano. Sem estarmos ligados a uma paróquia. E isso foi fruto de maturidade, fruto de estudo, de pesquisa, no catecismo da igreja, no direito canônico, na orientação de padres. Então não deixe uma autoridade eclesiástica lhe humilhar. Procure a imprensa, a polícia. Porque você é um cidadão antes do que qualquer coisa. Uma cidadã. Não permita. Está assim de advogado querendo uma causa dessa. Não deixe nenhuma autoridade eclesiástica fazer o que quer com você. Recorra à imprensa. Mas o que eu quero dizer é que eu e você sofremos de esquizofrênicos. E achamos que isso é normal ou que isso vem do diabo. Mais uma vez eu lhe repito. Satanás tem mais o que fazer. Então lute, meu irmão, para não ser vítima de pessoas doentes. Sabe aquela pessoa no grupo que você faz parte, que não gosta de você, pode ir atrás, é uma doente. Um doente. Sabe aquela irmã, aquele irmão que no grupo que você faz parte, no ciclo que você faz parte, lhe detesta, fala mal de você, debocha, dá rabissaca? Você pode estar diante de uma grande histérica, uma grande deformada psicologicamente. Aí você sofre, se aniquila, se ausenta, amofinada num canto, amofinada num canto, por uma pessoa psicologicamente destruída. E que usa o evangelho como desculpa para sobreviver. Hoje eu estou falando para você que sabe o que é que eu estou falando? Eu não estou falando para pessoas que vivem na fantasia do momento atual, porque o momento atual é uma grande fantasia. E com isso os diretores de fantasia estão riquíssimos. Mas quem é católico realista quer a verdade. Quem é católico de verdade não quer a fantasia. Quero terminar dizendo que grande parte do que você sofre em grupo, comunidade, congregações, ordem religiosa, seminário, vem de pessoas psicologicamente doentes, anormais. Porque uma pessoa normal, seja lá o que isso for, não tem essas estruturas de comportamento, não tem essas possibilidades de comportamento. Que é a fraternidade, o amor, que circule a graça, que seja existente entre nós a prática do evangelho. Que tenhamos em Cristo o centro dos nossos relacionamentos. Eu fico boquiaberto. Aqui em Fortaleza tem mais de 16 comunidades que tem como carisma divina misericórdia. Eu fiz uma pesquisa, até onde a minha pesquisa permitiu. Não estou dizendo que são todas, mas eu pesquisei até 16. Não há, se há uma coisa que não tem nessas comunidades é misericórdia. Se é hipocrisia, darão contas a Deus. Poderão ouvir da boca de Jesus na vida eterna. Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Tanto festival de misericórdia, missa de misericórdia e evento de misericórdia e vigília de misericórdia e cerco de misericórdia são pessoas ruins, perversas, cruéis. Desculpa a expressão, satânicas. Porque é preciso muita coragem para pregar sobre a divina misericórdia, sabe irmãos? Você precisa viver a divina misericórdia. Não se meta nisso não, porque isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você e eu vamos dar contas a Deus por termos trabalhado tanto as aparições de Maria, termos trabalhado tanto a divina misericórdia de Santa Faustina. E nós temos pessoas de calúnia, maldição. Aqui em Fortaleza tem um instituto que trabalha a misericórdia muito conhecido. Eu não vou dizer nomes porque elas são muito maldosas. Eu sou proibido de ir na missa lá. Aí eu pergunto a você, por que o evangelho delas só não funciona comigo? O evangelho deles só não funciona comigo? Por que a caridade delas e deles só não funciona comigo? A bondade, a vida espiritual, a vida mística que dizem que tem só não funciona comigo? Então estão desautorizados a falar da misericórdia divina. Estão desautorizados a fazer eventos sobre a misericórdia divina, porque isso vai recair sobre eles uma hora ou outra. Deus perdoa sempre, os homens às vezes e a natureza nunca. Então é contra a natureza humana você pregar a misericórdia e destratar os outros. É contra a natureza humana você pregar a divina misericórdia, perseguir, caluniar, promover fofocas. Dizer, não, aqui você não entra. Na nossa Eucaristia você não entra. Até padres, né? Eu sou proibido também de participar da missa na minha paróquia. Então, quer dizer, a Eucaristia é uma coisa privada, tem dono. Então se lembre, Deus perdoa sempre, os homens às vezes e a natureza nunca. Tudo que você faz contra a natureza volta pra você. Que Deus abençoe. E a minha reflexão é nesse nível. E eu queria pedir uma coisa a vocês. Se vocês não gostam da minha reflexão, vocês podem chegar para o diretor do canal e pedir para suspender. Porque isso é bom pra ele e é bom pra mim. Não é? Eu não estou chateando vocês. Eu não estou tirando a paciência de vocês. Então, cheguem para o coordenador do canal e digam, olha, nós não queremos mais o irmão Emanuel. Eu não quero mais que a fala dele aconteça. Para mim, será algo normal. Naturalíssimo. Coisa comum, corriqueira da vida de um pregador. Porque eu sou assim. Quando um local me rejeita, eu já tenho outro chamando por mim. Eu costumo dizer, brincando, que para parar o irmão Emanuel, só tem uma maneira, mandar matá-lo. Porque eu não paro por decepção, eu não paro por perseguição, eu não paro por calúnia. Eu estou aqui com a minha agenda cheia até 2024. Só com a graça de Deus, eu poderei dar conta. E o que é que eu faço? Apenas evangelizo. Agora, cada evangelizador tem seu estilo. Deus me livre de imitar ninguém, de ser como alguém, porque aí eu estaria sendo um fariseu. Aquele abraço e as minhas orações, estamos terminando agosto, chegando setembro, na plenitude das graças do mês da Bíblia, para nos aprofundarmos neste livro, que não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Mariana Cristo Dôminos, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e da nossa casa-mãe, na Aerolândia.